A greve dos controladores de tráfego aéreo portugueses esta quarta-feira teve uma forte adesão e causou atrasos e cancelamentos de voos, segundo a TAP e a Comissão de Trabalhadores. O protesto foi feito no âmbito de um dia de luta a nível europeu, com sindicalistas de vários países a manifestarem-se junto ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Este manifestante, vindo de Malta, diz que querem forçar as empresas deste setor a reduzirem os custos, mas isso representa um risco na prestação de serviços de tráfego aéreo de qualidade. No final das contas, haverá menos segurança no espaço aéreo. A greve, que se prolonga até quinta-feira, passa pela redução da atividade em alguns períodos do dia e afeta 12 países da UE. O presidente da Associação Europeia dos Sindicatos do Setor afirma que vamos perder cerca de 10 mil postos de trabalho, algo que os sindicatos não podem aceitar. Para reduzir os custos ao nível estatal, Bruxelas está a discutir um pacote europeu chamado Céu Único, que prevê redução de algumas rotas e entrega de parte dos serviços ao setor privado.